Fala pessoal, como é que vocês estão aí? Tudo bem? Vamos ficar de olho para essa semana de 23 a 27 de janeiro num dos ativos que eu selecionei aqui, C&A Brasil. Apesar de toda essa situação de americanas, a C&A deu uma movimentação muito interessante nos últimos dias. Observe aqui, indicador de swing trade, ele deu uma entrada nesse ponto e em pouquíssimos dias ele deu uma operação de 31%. Bate lá na média de 200 e volta em alguns dias buscar a média de 9. Na sexta-feira ele teve uma movimentação muito grande, subiu 22,8% e rompe novamente essa média de 200. Então já vai ficar essa resistência para trás. Observe que entrou um volume bastante significativo na sexta-feira, o que pode acontecer que caso rompa a máxima da sexta-feira na segunda-feira, ele vai abrir uma operação e tem um bom espaço gráfico para buscar maiores valorizações. Tá bom então? Segunda-feira fica de olho C&A Brasil. Valeu pessoal! Tchau! 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 Tchau!